Essa semana lançou o novo pack de skin Mercado Clandestino, e falando bem a real, eu não curti muito não. A skin não tem animação, não tem um som diferente, não tem um finalizador, e é bem pouco diferente da Vandal Padrão. Pra mim, a Vandal Lugbre é mil vezes melhor que essa nova coleção, e uma das mais lindas do Valorant, com efeitos quando atira, um som único e uma finalização perfeita. Fora as variações dela. A minha favorita é a branca com dourado, e o vídeo de hoje só tem Ace com ela. Sejam então bem-vindos a mais um episódio da nossa série onde eu mostro as melhores skins do Valorant, hoje trazendo a Vandal que parece que caiu do céu, o Vandal Lugbre. Não esquece de deixar o like no vídeo se curte ele, assim eu sei que eu posso trazer mais episódios dessa série. Sem enrolação, se liga nesse Ace com apenas um pente. A gente vê as mais jogadas com essa Vandal, confesso que tá inscrito no canal. Mais 60% do pessoal que assiste nossos vídeos e não se inscreveu ainda. Se for o seu caso, já desce e se inscreve. E agora sim, vamos ver mais Ace Perfeitos. Boa, me salvou, Shimbika. Você acabou de ganhar um mês de Amazon Prime gratuito. Por lá você pode dar subs no seu streamer favorito, assistir o Amazon Prime, ter frete grátis no site da Amazon e muito mais. É só clicar no link do comentário fixado, mas é melhor correr porque é por tempo limitado. Eu sou muito boa, eu sou muito boa. Mais meio. Valeu, valeu. Tá aqui em cima, em cima do banco, em cima do banco. Tá na live. Tá na live. 105. 105 dele. 2x2, Jimmy, é Spike. Ele smokeou, ele tá próximo, velho. Lá vai faltou. Eu vou clicar na live. Atrás da smoke, ele tá na smoke, velho. Ele tá na smoke. Atrás do bomba, provavelmente. Eu ouvi o passo dele. Spike no chão. Vamos, porra! Gostaram do espetáculo? Tá. E o resto? Tem mais dois vivos. O resto tá lá. O resto tá aqui. A Sky tá lá também. Eu vi ela na base. Ô, louco! Tá, merda. É a lâmpada? Como é que é? A linha assim? Caralho! Tô sem bala, velho. Reloji. Vamos passar uma torreta aí. Ele tá no morro. Tá no morro, tá no morro. Tá aqui. Tá aí, tá aí no morro. É isso que tá der. O que é? O que é? O que é? É melhor que você. Você não matará meus aliados. Vai que plantaram. Opa. Eita. Tem um avançado CT, mano. Tá se voltou. Atrás do bomba. Eu vou onde você? Três. Malve isso não. Atrás do bomba. Eu vou onde você? Três. Três. Com base, tá? Eu vou onde você tá. A savage quase. Fica sem acertar. Ipia. Tota de energia daí, velho. Tô escralando. To gangue. Essa aí bom. Meu precede ajuda. To preso. Não, deixa a bomba ver. Fecha bem, velho. Tô na frente. Chega prawa! A. Mais um CT. Um inimigo restaço O que? O que? Vai ser pra B, Sipa. Tô virando aí, DK. Revelando Arya. Estão aqui. Você, Sky, vulnerável. Pode. E aqui? Meio. Tô de mira aí, meio. Meu Deus, eu sou muito bom, mano. É, eu sou muito bom. Caralho, eu sou muito bom. Foda-se. Tem meio, provavelmente varona, mano. Tem mais. Tô empolgado, tô empolgado, véi. Deixou pro amigo? Caralho, mas... Peguei isso. Peguei isso. Peguei isso de mim. Peguei isso de mim. Passou, passou. Você não matará meus aliados. Spike no chão, B. Dois brancas. Descubou. Já vim. Sempre. Mas não é queema. Não ganhou. Não ganhou. Maradona. Valeu. Té. 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 E aí Estou 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 Um inimigo Um inimigo E aí Um inimigo Oh Wow 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 E aí Onde é? não tem que fazer não vou tirar a arma aqui para a direita tem uma bomba também entrou ai na esperdinha foi nossa tem o que fazer não tem o que fazer disse ele vai acabar meu veneno acabou brilha 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 o jogador desapareça Opa! Opa! Fala mal da laranjinha, velho É atrasado Um morto Na parede da 6 tem um Peraí, é isso Tô estenando Dois em cima Vai pegar na direita Menos 80 Menos 80 e aí na sua direita E assim, encerramos o vídeo de hoje Recomendo assistir esse outro episódio com a skin que nem o youtuber mais rico do mundo pode comprar Eu tô indo nessa, até o próximo compilado, um grande abraço e tchau tchau